Senhores, hoje é dia 5 de 1 de 2021. Deixa eu passar para vocês rapidinho e em primeira mão o fichamento das ocorrências do resgate no ano de 2020. O resgate atende centro, bairro, circunvizinhos e os distritos. No ano de 2020, com números exatos, nós atendemos 427 ocorrências de acidentes de trânsito. Esses acidentes de trânsito estão classificados como os acidentes automobilísticos. Queda de bicicleta, bicicleta versus moto, moto versus moto, queda de moto, carro versus moto, carro versus carro, capotamento, tombamento, 427 ocorrências. Atendemos de agressões 63 agressões. Essas agressões estão a perfuração por arma branca, perfuração por arma de fogo, está, por exemplo, Maria da Penha. Estão todas englobadas aqui nesse número. Atendemos também de intoxicações endógenas, intoxicações por medicamentos, enfim, 25 ocorrências de intoxicações. Atendemos também no ano de 2020, 3 ocorrências de choque elétrico. Nesse choque elétrico, algumas delas evoluíram para uma parada cardiorrespiratória que foram revertidas. Uma ocorrência de queimadura e uma ocorrência de afogamento. Essa ocorrência de afogamento em especial para a nossa equipe foi muito marcante porque, devido a um deslocamento rápido e procedimentos bem feitos na cena, nós conseguimos reverter a situação desse afogamento. O Sobras, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, doutor Davi Espio, a nossa grande referência em afogamento, diz que em uma parada respiratória, para evoluir, o tempo para evoluir para uma parada cardiorrespiratória, ou seja, para o coração também parar, secundariamente aos pulmões, nós temos um intervalo de no máximo 2 minutos. Nós pegamos esse afogamento em parada respiratória, o quinto grau do afogamento. Então, subentende-se que o deslocamento foi muito rápido, os procedimentos foram bem feitos e a equipe conseguiu reverter esse quadro e o cidadão está vivo, está bem hoje, para a glória de Deus. Nós atendemos também, no ano de 2020, 521 ocorrências de maus súbitos. Esses maus súbitos estão desde o desmaio, da síncope, a parada cardiorrespiratória também, estão todas fechadas aqui. Nós atendemos 35 ocorrências de emergências obstétricas, que seja o ato em casa ou que seja o deslocamento para uma unidade de saúde. Também atendemos 100 quedas, não confundam essas quedas com as ocorrências de acidente de trânsito. Aqui nós temos a queda da própria altura, nós temos a queda de andame, por exemplo, o atleta que estava jogando, que sofreu uma queda, uma lesão secundária e teve que acionar a equipe. Nós tivemos que transferir UPA Hospital de Tianguá 222 transferências, registrado também nos nossos arquivos, 222 transferências, UPA Hospital. Isso falando do município. A unidade de resgate não desloca do nosso município para outro município, a não ser que seja uma ocorrência muito específica que precise do nosso apoio. E aí tem toda uma questão de autorização e a gente faz esse deslocamento. Como a aeronave que caiu em São Benedito, eu estava no dia, e mediante as autorizações nós deslocamos para fazer varredura, os primeiros atendimentos no local, porque até então nós não sabíamos o tamanho da aeronave e nem o tamanho da proporção de vítimas que tinha na cena. Nós fizemos, no ano de 2020, 161 ocorrências de Covid. 161 ocorrências de Covid e classificados aqui como outras, 131 outras ocorrências que dá o resgate em locais confinados. Estão todos classificados aqui nessas 131 ocorrências. Fizemos também, um número muito alarmante, 16 ocorrências de falso aviso. Ou seja, nós tivemos em 2020, 16 trote. Nem precisa especificar que isso é crime, tá? Que isso é crime. Nós também tivemos, já removido da cena, 32 ocorrências. É um número que nos alegra muito. Diante de um ano que tivemos, 32 só ocorrências que nós não fizemos o atendimento, porque os populares ou uma ambulância que ia passando ali na cena, removeu esse paciente da cena para uma unidade de saúde. Então, 32 ocorrências foram registradas, que em muitos casos, em alguns casos, essas ocorrências que os populares conduzem para o hospital é até plausível, tá? Não todas, mas em algumas são plausíveis. Nós não queremos zerar esse número. Nós não queremos, não é nossa intenção. Mas ficamos felizes todas as vezes que esse número baixa. É sinal de que a nossa equipe tem evoluído cada vez mais, tá? Nós atendemos, no ano de 2020, desde o dia 1º de janeiro até o último dia de dezembro, 1.778 ocorrências. 1.778 ocorrências no ano de 2020. Agradecimentos total ao Papai do Céu, porque diante de tanta ocorrência, nós não tivemos nenhuma ocorrência com a nossa equipe, nós não tivemos nenhum acidente com os nossos cooperados, nós não tivemos nenhum problema com os nossos socorristas. Então, diante das 1.778 ocorrências que foram bem-sucedidas, nós agradecemos a Deus pela proteção, porque trabalhamos em uma área de muito risco. Trabalhar na rua é trabalhar com muito risco, e nós louvamos a Deus por isso. Agradecimentos total também à nossa equipe, que todos os dias, 24 horas por dia, estão prontos, estão preparados para atender as ocorrências e fazer o melhor pela nossa população. Tchau. Tchau.